Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziada, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô olhando a câmera aqui, tá parecendo que tá um dia maravilhoso aqui pelo vídeo, mano, haha, pode ser que hoje seja um dia diferenciado, um solzinho batendo nas mãos, passarinhos cantando, pelo amor de Deus, rapaziada, eu vou começar a dar o shiny check agora, agora, sem perder tempo, bota na tela aí, editor, olha isso daqui, rapaziada, o dia tá recheado de pokémon, Spinarakzinho, mano, se a gente pegar um Spinarak shiny, a gente completa a nossa família de Spinarak, você sabe o que é ter uma família, nossa senhora, isso aqui vai ser uma doideira, rapaziada, a gente vai continuar dando shiny check em todos eles, porque a gente precisa encontrar esse bichinho aqui, bom, rapaziada, o evento de Halloween já começou há mais ou menos 3 ou 4 dias, eu tô sem noção do tempo, mas a gente ainda não fez nada, mano, a gente ainda não fez nada e a gente já conseguiu 4 shines, 2 Giratina shines, 1 Spinarak shiny e 1 Shuppet shiny, mas obviamente que a gente não vai terminar aqui a nossa missão, a gente vai tentar fazer tudo bonitinho, tamo ganhando, mano, o Candy por caminhada tá imoral, tá imoral, vocês terem noção, antigamente, teve uma vez que eu tava jogando, tentando pegar Candy XL pro nosso Gairdos, mano, mano, teve uma vez que a gente deixou na chocadora um tempão, quando eu peguei, veio 50 Candy normais e veio 19 Candy XLs, de 50 pra 19, muita coisa, só que dessa vez, mano, tá muito bugado, teve um dia que eu peguei aqui, mano, com o nosso Hydreigon, juro, eu juro, eu fiz 3 Candy normais e 4 Candy XLs, eu não sei nem se isso foi bug ou se isso realmente é possível, mas a gente pegou mais Candy XLs do que Candy normal caminhando, como eu não sei, mano, mas funcionou, então eu vou começar a focar nisso também, nosso Hydreigon tá direto aqui como Buddy pra gente, tamo usando só Puffin nele, pra gente poder pegar o máximo que... mano, esse evento, ele veio assim, na hora perfeita, tá ligado, pra gente poder farmar esse nosso Hydreigon 100%, o ginásio da piscina funcionou de uma forma diferente, porque geralmente eu chego e ele não carrega, dessa vez eu cheguei, ele carregou, terminei de dar o Shiny check e ele tá parando de funcionar, tá ali, meu guerreiro, se for assim todo dia, tá valendo, eu só quero dar o Shiny check mesmo e vazar, tá, não veio nada de interessante, nada de Shiny novo aí, é, basicamente isso, vou tentar, vamos ver se a internet colabora, deixar um Pokémon aqui no ginásio, rapaziada, independente se você pode ou não comprar moeda, ginásio tá da cor do seu time, larga um boneco aí, só pra dar aquela brincada, eu vou colocar Slaking que a gente nunca usa no PVP, e também você tem que lembrar disso, rapaziada, se você colocar um Pokémon no ginásio, você não pode usar ele no PVP, ele vai dar como indisponível, então lembra disso, tá, o Greninja uma vez colocou um Snorlax, que tava com dois ataques liberados e tava maximizado que ele usava pro PVP, o Snorlax ficou 28 dias no ginásio, mano, e ele não conseguiu usar o Pokémon, então cuidado com o Pokémon que tu vai botar no ginásio, eu acho que foi aqui, mas tá meio bugado ainda, né, não tá funcionando como deveria, é, Network errou, eu imaginei que fosse isso, mas tudo bem, é, eu vou tentar mais uma vez aqui, rapaziada, ele não quer ficar, vamos deixar ele aqui, rapaziada, vamos pro, vamos pro parquinho do castelo, porque lá vai ter mais Pokémon pra dar Shiny check, e a gente consegue, quem sabe, algum Shiny a mais lá. Rapaziada, o carro da minha mãe tá meio pancado, dá uma olhada nisso daqui, ó. Ah não, tá funcionando perfeitamente, foi só uma impressão minha. Tá, rapaziada, aqui ó, o Guerreiro tá ali, ó, deitadinho aqui no cantinho, colocamos os nossos Lacking, rapaziada, vamos seguir em direção ao parquinho do castelo, lá a gente vai conseguir fazer uma brincadeira, brincadeira, sempre olhando aqui retrovisor, olhando tudo bonitinho, pra gente não bater em nada. Show de bola, tá, vamos seguir pra lá, rapaziada, se não tiver gente lá, a gente tenta entrar lá dentro, e a gente faz o Shiny check lá dentro. Se tiver crianças brincando, afinal, tamo no final de tarde, a gente pega e deixa o carro ali, e a gente faz dentro do carro mesmo. Bom, rapaziada, tem um casal, na verdade, não tem um casal, tem uma, tem algumas crianças ali brincando com os pais delas, então a gente não vai entrar ali pra poder incomodar ninguém com a gravação. Vamos começar o nosso Shiny check, mano, muito Drowzer aparecendo, cara, muito Drowzer mesmo. Sério, o que mais tá aparecendo nesse evento é Drowzer. É, faz sentido, é dia das bruxas, eu acho que qualquer coisa psíquica, dark ou fantasma, é justificável de aparecer. Então, o Drowzer é psíquico, então ele tem que aparecer sim, rapaziada. Vamos ver se algum Shiny aqui aparece pra gente também, porque acho que é importante, pertinente que apareça um Shiny, mas por enquanto vai ser um pouco difícil. Mas a gente continua tentando, vamos lá. Piplup, mano, esses Shines de roupinha, apesar de eu não estar muito empolgado com eles, se eles vieram com o Shiny vai ser muito bom. Principalmente o Shiny Piplup. Rapaziada, o Shiny Piplup, ele provavelmente não vai voltar. Da mesma forma que a gente teve aquele Sablay Shiny com chapéu de Lichwick, pode ser que o Piplup não volte igual o Sablay, mano, porque esse ano o Sablay com chapéu de Lichwick não voltou. Então eu tô estourado no norte, porque eu tenho essa gracinha aqui, olha só. Bota aqui, ó, tranquilo, Sablay. Olha ele aqui, mano. Olha essa preciosidade, mano. Esse Pokémon aqui é raríssimo, raríssimo. Inclusive eu tô pensando em ver com algum amigo meu, próximo a troca Lucky, ver se algum deles conseguiu, mano. Porque eu vou trocar isso aqui, eu não quero saber. Eu quero fazer um Lucky dele. Apesar do nosso ter um IV bom, eu quero fazer um Lucky, mano. Porque, mano, isso aqui é raro. Isso aqui é peça rara. Isso aqui não é pra estar no PVP, não. Isso aqui é iguaria. Tem que botar no museu. Então, é, vamos guardar o guerreiro. Então eu acho que não vai ter nada de muito especial esse ano. As roupinhas tão bem feinhas, mas a gente pelo menos tá tentando. Bom, tô decepcionado porque aqui o parquinho tá vazio, mano. Geralmente isso aqui é cheiaço de Pokémon. Mas tem o quê? Uns sete aqui? Oito? Seis? Não sei. Vamos na quadra de basquete? Se tiver vazio, a gente entra lá. Se não tiver também, a gente dá só o Shineshack e rala fora, rapaziada. Porque eu acho que de Pokémon hoje tá bem fraquinho. Então, fazer o quê, né? Bom, rapaziada. Acabei de revirar meu bairro todo e, infelizmente, a gente não conseguiu muita coisa, não. Hoje parece que teve um derf aí nos spawns, rapaziada. Não sei se isso foi geral ou se realmente foi só alguma acidência e na hora que eu decidi sair não tava muito bom, não. Porque, geralmente, a gente encontra de 15 a 17, 18 Pokémons nos ginásios da Psyla e do Parquinho de Castela. Acho que eu consegui falar o nome deles pela primeira vez, hein? Comemora, hein? Comemora, hein? Mas a gente não encontra muito Pokémon lá, não, rapaziada. E quanto menos Pokémon, menos Shineshack. Quanto menos Shineshack, na teoria, deveria ser menos Shine. Mas isso não se aplica muito no Pokémon GO, porque tem gente que pega um Pokémon por dia e dois Shines por dia. Como isso faz sentido? Não faz. Mas é assim que funciona o jogo. Rapaziada, além disso tudo, a gente tem uma coisa que também é muito bom e muito rara. Não tanto quanto Shine, não tanto quanto 100%. Mas não deixa de ser raro, que é Pokémon LUT. Rapaziada, eu não sei se tem um rating pra o Pokémon ficar LUT. Eu sei que se você fizer um monte de troca, uma hora uma troca vai ficar dourada. E aí vai ficar LUT o seu Pokémon. Só que é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui e olha a quantidade de Pokémon LUT que a gente pode evoluir. Se você escrever aqui LUT ou no celular em português sortudo e colocar um Ezinho aqui e colocar também EVOLVE ou então no celular em português EVOLUIR, você tem aqui uma lista de todos os seus Pokémons LUT que podem evoluir. E mano, eu tenho muita coisa boa. Primeiro de tudo, um aqui a gente... na verdade três aqui a gente não pode evoluir. Eu vou falar pra vocês porquê e quais. Primeiro, o luxo. A gente já teve um vazamento aí do Photobomb que tinha um Shinx. Photobomb é quando você tira a foto de um Pokémon, aparece outro Pokémon na tela e você tem a chance de capturar ele. A gente tem um novo Photobomb de Shinx no jogo, então provavelmente esse bichinho aqui vai ter um dia da comunidade no mês que vem. Então eu vou guardar ele pra gente poder evoluir ele depois. E na hora ele não é tão ruim assim. E aí a gente guarda pra pegar o ataque Legacy. Depois disso, a gente não vai de jeito nenhum evoluir esse bichinho aqui. Mano, ele é a minha maior preciosidade. Se eu pudesse ter um Pokémon do jogo pra vida real, eu com certeza escolheria ele porque ele é incrível. Mano, a única coisa que vai me pegar de preservar esse Pokémon vai ser quando lançarem a Mega Evolução dele porque com certeza eu vou querer muito um Megalocario disso aqui, mano. Vai ser muito lindo um Megalocario Shiny Luck Best Buddy. Caraca, mano, imagina que doideira que isso aqui não vai ser. Mas tudo bem, ele a gente não vai evoluir, pelo menos não agora. E por último, a gente tem essa pestezinha com 10 de CP. 100%. O pato sensação, rapaziada. Eu nunca acreditei que eu consegui pegar esse bicho aqui. E o melhor de tudo, que foi a minha mãe que me deu. Mas tudo bem, acontece, né? Cada vez, cada um recebe o presente da mãe que merece. Rapaziada, esses três não podem ser evoluídos. Mas o resto tá liberado. Então, a gente tem alguns Pokémons que a gente pode tentar evoluir. Primeiro de tudo, pra gente poder ver, vamos evoluir Pokémons acima de 96%. Então já vamos checando aqui. Primeiro, tchau. É, mas aí a gente já não tem escolha. Vai ser você, meu guerreiro. Charizardzão, vamos evoluir. Antes que você me pergunte, Cris, por que você tá fazendo isso? Rapaziada, ter Pokémons forte pode ajudar muito pra fazer, principalmente, Raids. E alguns Pokémons com IV bom, vale muito a pena de você evoluir. Então, um Charizard, por exemplo, pra fazer uma Raid de Pokémon tipo planta, ajudaria bastante. Então, um Charizard é mais na coleção. E o bicho é bom, rapaziada. O bicho é bom. Fora que esse aqui pode mega evoluir. Então, tá valendo a pena demais. Beleza, vamos checar esse Drill Buller aqui. É, ele não é tão bom, não é 96%. Esse daqui também não, a gente já falou sobre ele. O Cadabra, ele é um exemplo em exceção. Porque ele não tem custo de evolução. Então a gente pode evoluir ele pra Lakazan sem se preocupar com a quantidade de Candy. Toda vez que você troca certos Pokémons, eles podem evoluir de graça. E o Abra é um deles. Você trocar um Abra ou um Cadabra com alguém, o seu custo de evolução pra Lakazan vai ser gratuito. Nada de Candy, não vai gastar nadinha, rapaziada. Ela é zero, coisa linda. Tudo que é grátis nesse jogo, a gente tem que aproveitar, né? Porque vocês sabem como é que é a Niantic. Tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Tem um Nuzleaf aqui. Eu não sei porque eu evoluí ele pra Nuzleaf. Caraca, bichinha. Vamos, rapaziada. Vamos evoluir ele, sim. Infelizmente, ele fica com 1.500 e alguma coisa de CP. Ou seja, Great League pra ele, já esquece. Mas quem sabe que se a gente botar um XL, ele não dá uma brincada na Ultra League. Deixa eu até checar aqui até quanto de CP que esse bicho chega. Mas eu acho que ele deve chegar perto de 2.500. Beleza, vamos de Power Up. Vamos colocar até o level 50 e... Não é que o bicho dá um caldo? Talvez dá pra brincar com ele, né, rapaziada? Podemos testar depois. Mas ok, tá aí o nosso Nuzleaf evoluído. Agora vamos lá. O Swat. Esse aqui passou o dia da comunidade e a gente não evoluiu. Mas como vocês podem ver, ele não é tão bom. Tratinho também não tão bom. Esse daqui é quase 96. Então deixa ele pra depois. Deixa pra depois. Deixa pra depois. Deixa pra depois. Teremos aqui, então, um Blastoise Lucky 96% cravado. Um pontinho a menos, ele não passa na nossa seleção, rapaziada. Tá convocado. Vem, meu guerreiro. Tartaruga sempre vai ser um bicho muito útil no seu time. Porque se você tiver um Pokémon muito forte, você pode tacar tartaruga no time inimigo. Então tá beleza, rapaziada. Tá aí. Nosso Blastoise, meu Pokémon favorito. Pra poder não deixar de reafirmar essa informação. E vamos continuar aqui pros próximos. Beleza. Cadê? A gente parou. Foi aqui, eu acho. Acho que foi aqui. Vamos continuar daqui. Tá, não é tão bom, não é tão bom. Bagunzado. Ó, e... É, dá tempo. Dá pra fazer, rapaziada. O bom é que a gente tá com o Candy de todos os Pokémons. Candy XL sempre falta. Agora, Candy normal, a gente tá deitando, rapaziada. Então, já passou da hora de a gente começar a evoluir alguns Pokémons fortes aí que a gente tem. Vamos lá. Bagunzada vai virar o nosso terceiro... Acho que é terceiro ou quarto Salamence da conta. Não temos muitos Salamences, mano. Então, ele pode ser útil em algumas raidzinhas por aí. Vamos ver se a gente consegue um bom... Ele ficou com 2k de CP sem a gente botar nenhum Power Up. Eu acho que tá valendo a pena. Os Pokémons Luck são os melhores pra você upar pra fazer raidzinha. Porque, pelo fato deles serem Luck, eles vão ser muito mais baratos. E assim, você consegue dar Power Up pra fazer uns times bons de batalha sem gastar muita Dust. E vocês sabem, o Dust tá precário aqui no jogo. Principalmente pra mim. Então, a gente continua priorizando os Luckz. Tá, vamos lá, rapaziada. Temos um Fletcinder. Ele não é tão bom, então deixa ele pra lá. Temos também um Larvitar. Dano, mas não é bom. Dratini também não é bom. Dano também não é muito bom. Oshuot, Joutique, Oshuot. O Riolo, a gente já falou sobre eles. Tunk, Gible, Dratini. Como é que é o nome do cara? Biuzinho? Sabe-se lá. Tá bom, vamos passar ele. Deixa ele pra lá, rapaziada. Eu acho que eu lembrei o que era. A gente fez um time da... A gente fez um time de Free Fire no Pokémon GO. Verdade, eu lembrei disso agora. Foi vacilo meu, eu esqueci. Tem o Coringa, tem o Piozinho e tem o Serol. Eu não lembro quem era o Serol, mas ele tá em algum lugar aqui da minha conta. Temos uma Maril... Olha aí, beleza. Maril 96%. Vamos evoluir ela para a Azul Maril. Não tem utilidade nenhuma, porque se eu não me engano, o máximo que a Maril chega é dos 2100, alguma coisa assim. Então ela não é muito útil pra você usar ela no PVP. Então vamos só deixar ela aqui pra se servir pra alguma coisa algum dia, a gente usa. Mas deixa aqui. Eu tenho muita dó de excluir porque... Ô, cara, que passou uma bolona de gancho ali, rapaziada. Tá bom. Eu tenho dó de excluir alguns Pokémons Lucky, rapaziada. Porque Lucky não é um negócio tão fácil de se conseguir. Então, sei lá, mano. E dá uma dózinha no coração. Vamos continuar vendo aqui, ó. Nossa, Tiranitarzada. 96%. Esse aqui, sim, pode ser utilizado principalmente pra raids de Raichu de Alola ou então de Marowak de Alola, dependendo do ataque que ele estiver usando. Vamos guardar esse bichão aqui também. Vai ser um ótimo Tiranitar. Vai servir aí pelo menos pra trabalhar em construção, alguma coisa assim. Porque força não falta pra esse bicho. Tá, vamos lá, rapaziada. Pesando agora 100kg. Vamos ver qual o peso que ele vai ficar depois que evoluir. Pupitar de 100kg, evoluindo para Tiranitar, rapaziada. Ô, esse bicho aqui é maneiro, mano. E o pior é que ele vai poder mega evoluir depois. Eu tô doido pra mega dele chegar no jogo. Ficou com 143kg. Então, em apenas um segundo, ele ganhou mais massa do que você malhando três meses. É, rapaziada. O cara sabe o que ele faz. Vamos continuar aqui. O pior é que eu sempre me perco. Tá, tem outros Pokémons aqui. Tem outros Flatins. Dratini. Deixa eu ver esses Flatins aqui que eu não lembro de ver eles. Deixa eu voltar no Dratini. É ruim também. Ruim, 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 ruim. Opa, opa. Esse aqui a gente evoluiu, né? Deixei ele pra depois. Dratini. Quase o Dratini ali. Beleza. Meridite. Drillglu. Lavitar. Squirtle. Lavitar de novo. Dratini. Dratini. Drago... Como é? Por que que... Esse bicho tá se chamando... Eu vou... Eu vou esquecer os nomes que eu coloco nos meus Pokémons. Porque eu realmente não tenho noção nenhuma do que eu tô... Eu me assustei. Eu já sabia que ele tava aqui, mas eu me assustei. Desculpa, rapaziada. E por último, temos o One Nippet. É, rapaziada. Eu acho que a gente fez tudo o que podia fazer. E a nossa coleçãozinha de Luckes está pronta. Deixa eu inclusive aqui, ó. Vou apagar os Luckes. Vou deixar só Luck. E vamos ver de CP, ó. A gente... Caraca, ouro. A gente tem uns Luckes pesados, hein, rapaziada. Olha isso daqui. Ih, temos agora dois Salamenses Luckes. Temos o Zux e... Caraca. Eu não lembrava que eu tava tão bem de Luck assim, não. Beleza. Depois a gente dá uma olhada melhor na coleção. Mas o que importa é que agora a gente tá farmadinho. Todos evoluídos. E se tiver mais coisas pra gente fazer, por favor, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Rapaziadinha, missão de hoje é missão dada, é missão cumprida. E agora eu me despeço de vocês, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual que é o outro preferido que você tem na sua conta. E agora eu me despeço. Eu vou dar essa. Valeu, falou e tchau.